Meu, tu não sabe o que aconteceu, os caras do Vira Casacas invadiram a cidade. Chame sua mãe, sua irmã e sua sogra, chama todo mundo, o couro vai comer. Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Sextou e é a parte no ar. E você está no feed do Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos, mais escutados do Brasil. E aqui é trabalho o tempo todo, e aqui é material, aqui é conteúdo o tempo todo pra você. Lembrando que as terças-feiras sai o nosso programa fresquinho, com informação, com reflexão, com debate, com convidadas, convidados, convidudes incríveis pra você, falando sobre tudo que interessa no mundo. Até sobre cinema, né? Aí, nas quartas-feiras tem a nossa coluna em vídeo no nosso canal do YouTube. Sim, porque você pode escutar o Vira Casacas em todos os agregadores, grátis. Em todos os streamings, grátis. No site do feed, viracasacas.libsyn.com, grátis. No nosso site, viracasacas.com, adivinha, grátis. No nosso canal do YouTube, você escuta também, né? É rádio na TV, é uma coisa muito impressionante. Só que aí, nas quartas-feiras, tem a nossa coluna que é em vídeo. Essa é em vídeo, porque às vezes lá vai ter vídeo, tem live, tem um monte de coisa. E nas quartas-feiras é o Fabrício Pontinho, que está com a bola, comentando as questões das eleições americanas desse ano. Eu estou ouvindo toda semana um vídeo novinho pra você, Democracia na América. Aí, nas sextas-feiras, tipo essa aqui, tipo essa aqui que você está ouvindo. Ou você pode estar ouvindo em outro lugar, né? Porque está grátis, afinal de contas, em todos os lugares. Mas, se você está ouvindo aqui na crista da onda, no olho do furacão, você está ouvindo, na sexta-feira, este que é o A Parte, a coluna do Vira Casacas, onde eu, Gabriel Divan, você já conhece, né? Pois é. Onde eu falo das questões do universo jurídico, dos tribunais, das decisões, das leis, de uma maneira simplinha, facinha, preto no branco, que é pra todo mundo entender. Não precisa ser jurista. Não precisa ser da área. Na outra sexta-feira, que é pra dar um refresco, né? Que é pra fazer a troca da guarda. Aliás, falando em troca da guarda, né? Como é que está o negócio da princesa? Já apareceu a mulher lá? E o rei está... Como é que é? Ele está tomando o quê? Está tomando chá de fita? Bom, não sei. Não sei. Troca da guarda, porque na outra sexta-feira tem o RT comentado. E aí é o Felipe Abau que traz pra você novidades, curiosidades, discussões, traduções, coisa muito impressionante. Ele só não traz pra você a discografia do YouTube, né? Ele não gosta muito. Mas, bom, quem tem ouvido aí os nossos episódios e entendeu as piadas internas, quem não, está mais do que convidado para escutar, para tacar-lhe play na lenda. Taca play na gente. São quase 400 episódios. Estamos aí desde 2017 mandando brasa. E desde 2017, você sabe, né? Tem duas coisas aqui que tem que ficar claro. Um é, ninguém aqui é mirim. Dois, ninguém aqui é fã de canalha. Pois é. Vira casacas, então, na cara da sociedade. E hoje, como já falei, o A Parte. Aquela coluna onde eu, o Gabrielzinho, não é o Gabrielzinho do Irajá, né? E nem o Gabigol do Flamengo. É o Gabrielzinho do 4º Distrito. Gabriel do São Geraldo. Abraço pra galera aí, 03, linha Vila Farrapos. Muito peguei. Bom, o que acontece aí, gente? O que acontece? Dava pra pegar também os do corredor da Farrapos, que chega até mais rápido, né? Mas é que o da Vila Farrapos, ele entrava na rua do parque e depois parava ali perto da esquina da casa da minha mãe. O da Farrapos já parava lá no meio da faixa, tinha que atravessar. Tá, não interessa. Só não interessa. Nada disso interessa. Por quê? O que interessa mesmo é uma decisão altamente polêmica da semana do STJ. no STJ, que a gente precisa discutir porque ela vai envolver alguns conceitos, algumas considerações do próprio Código Penal, que também tem uma interpretação que pode ser muito quente, muito polêmica, pode gerar muito debate e que tem a ver com uma questão social que é de extrema importância. Muita gente se indignou, e eu vou dizer aqui com razão, com razão, mas muita gente também não está pensando numa espécie de contexto um pouco maior. Então eu vou repetir, eu acho que a gente criticar a decisão, e eu vou explicar ela agora para vocês, tem toda razão de ser, eu me colocaria no lado dos que votariam contra também. Agora, a gente tem que entender que é sim um ponto que precisamos parar para conversar sobre. Eu estou me referindo à questão do estupro de vulnerável, já é uma coisa forte, e eu estou me referindo também à questão da gente poder analisar ou não a relativização desse conceito a partir de coisas como o erro de proibição. Tá aqui, palavreada é essa aí, Gabriel. Tu não falou que tu ia falar fácil? Eu vou falar fácil, tá? Então, eu estou explicando qual é o cenário onde a gente vai entrar. Agora, eu vou tentar, pelo menos, explicar para vocês. Tentar não, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir, porque aqui é assim. Eu vou explicar, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, como é que a coisa funciona e quais são as variáveis que estão dentro dessa decisão que, repito, gerou muito pano para manga no debate não só jurídico no Brasil essa semana. Então, vamos botar um panorama do que aconteceu no caso, o que foi a decisão do STJ, e aí depois a gente conversa a partir daí, tá? Eu vou me basear aqui numa notícia que está publicada no site do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Apesar de eu não ser advogado na área da família e de eu não ser pesquisador e professor na área do direito de família, e apesar do caso aqui não ter a ver diretamente com o direito de família, embora a questão família vai ser muito importante, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele é muito antigo, ele é respeitado, ele é tradicional, né? Então, é uma fonte de notícia interessante aqui, porque essa notícia aqui, ela vai ter também alguns comentários a respeito do que aconteceu. Então, vamos fazer um panorama, como eu já disse, né? Eu vou ler pra vocês aqui, rapidinho. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, reafirmou que, em casos excepcionalíssimos, é possível afastar a presunção do crime de estupro de vulnerável nas relações sexuais com pessoa menor de 14 anos. O colegiado manteve, por três votos a dois, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que afastou a presunção do crime por erro de proibição quando uma pessoa comete o crime supondo que essa conduta é legal ou legítima. No caso dos autos, um homem de 20 anos engravidou uma menina de 12. O crime foi denunciado pela mãe da vítima. Ao avaliar a questão, o STJ entendeu que rever essa conclusão demandaria reanálise de fatos e provas, medida vedada em sede de recurso especial. Bom, vamos começar por aqui, então, e vamos começar a falar sobre o que aconteceu aí, tentando esclarecer alguns termos que apareceram, porque eu acho que o miolo da notícia, qual é a polêmica, qual é a questão, todo mundo já conseguiu captar. Primeira coisa, ou como diriam nós, os processualistas, preliminares. Bom, antes de tudo, pessoal, sempre vale aquele lembrete, né? O STJ, ele é um órgão de jurisdição especial, extraordinária, diferente. Não é que nem o tribunal, que é aquela história da segunda instância, né? O tribunal, você pode raciocinar assim, por exemplo, o tribunal de justiça do seu estado. É o seguinte, perdeu na primeira instância, quer uma segunda opinião, quer uma segunda chance, quer confirmar ou reverter a decisão. Então, você recorre. Por exemplo, apela. Você entra com apelação. Então, o tribunal, ele vai rever todo o caso, ele pode mexer na pena, ele pode reverter uma condenação, ele pode transmutar uma absolvição, ele pode anular o processo. Por quê? Porque o tribunal, no caso, ele é a, entre aspas, segunda opinião, ele é quem manda em relação à decisão, também, entre aspas, aqui, final, tá? Então, a análise de fato e de direito, de tudo que está envolvido o caso, é feita pelo tribunal. Aqui, no caso, pelo TJ de Minas Gerais, tá? Bom, como é que um processo chega no STJ ou no STF, que a gente ouve tanto falar, né? O que acontece, pessoal? Volta e meia, eu sempre relembro vocês que esses tribunais dessa camada superior, eles não são terceira nem quarta instância. Então, significa que não basta você perder no TJ de Minas e querer recorrer para o STJ como se fosse uma terceira chance. E aí, o STF vira uma quarta chance. Não, 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 não é assim. Esses tribunais, eles têm um grau de cognição que é diferente. Eles analisam matéria específica. Então, o que acontece aqui? O STJ, ele não vai olhar de novo para todo o caso, porque ele não vai julgar matéria de fato. Então, o STJ, ele pode até reverter uma decisão que foi dada nas instâncias inferiores. Mas não porque ele está avaliando tudo de novo. Ah, aquela testemunha lá, eu acho que falou a verdade. Eu vou mudar a decisão. Não, ele está avaliando a aplicação da lei, ele está avaliando a interpretação da lei que é feita pelos tribunais e pela justiça nos graus inferiores. Então, se ele mudar uma decisão, se ele interferir no núcleo de uma decisão, não é porque ele quis decidir de novo o que já estava decidido. É porque ele está controlando a aplicação da lei que foi feita naquele caso. Ele é mais um fiscal do tribunal e do juiz que estão abaixo dele do que um fiscal do caso e dos meandros do caso. Deu para entender nesse resumo, né? Bom, eu já falei várias vezes isso. A gente tem várias partes aqui onde você pode entender essa mecânica dos recursos e esse funcionamento do Tribunal Superior. no caso, aqui o STJ. Nós não estamos falando do STF, por quê? Apesar de vocês verem todo dia a notícia do STF, apesar de eu brincar com vocês aqui que tem gente que acha que só existe o Xandão no Brasil. Não. O STF tem a ver com uma coisa parecida, mas com a questão constitucional. Então, eles interferem, sim, no teor dos casos que são levados até eles. Mas não porque eles estão rejulgando o caso, eles estão reavaliando a questão da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade que é levada até eles. Então, no caso do STJ, eles avaliam a aplicação de lei federal, interpretação de lei federal ou decisões dos tribunais e sua conformidade, sua uniformidade, para tudo ficar mais ou menos no mesmo estándar. O STF avalia a questão constitucional. Bom, então aqui é STJ. Então, a gente já sabe que a discussão tem a ver com como foi aplicada a lei e interpretada a lei pelo TJ de Minas Gerais. É assim que um recurso chega no STJ. É assim que o STJ se habilita para ser competente para avaliar o caso. Beleza? Eu vou me permitir ler de novo uma pequena frase que ela vai nos ajudar a explicar uma segunda preliminar aqui. Ao avaliar a questão, vou repetir. O STJ entendeu que rever essa conclusão demandaria reanálise de fatos e provas, medida vedada em sede de recurso especial. Ou seja, recurso especial é um recurso típico de análise do STJ para resolver essas coisas que eu acabei de falar e as coisas que estão envolvidas nesse caso aqui. Então, entre outras coisas, o STJ acabou avalizando a ideia de que, se eles fossem decidir coisas a mais para lidar com possibilidade de reversão da decisão ou não, eles iam acabar tendo que entrar demasiadamente para dentro do caso. Eles iam ser como uma espécie de terceira instância do caso. E eles não são terceira instância do caso, eles são a primeira instância ou, brincando, brincando, o primeiro grau de jurisdição da camada superior. Então, eles não estão pensando em rever o caso, rever as provas do caso, rever os argumentos das partes. Eles estão pensando em ver como é que a lei foi ou não foi aplicada. Então, nesse ponto, o STJ também tira o corpo fora no sentido de dizer que tem coisa aqui que, se eu fosse decidir, seria eu reavaliando o caso e esta não é a minha função. Repito, a função aqui do STJ, no recurso especial, é avaliar como foi aplicada e como foi interpretada a lei pelo tribunal, subsequentemente abaixo. O que significa dizer, então, que eles podem, sim, manter ou reverter uma decisão, desde que isso tenha a ver com consertar a aplicação da lei que foi feita e não consertar o entendimento que os juízes anteriores, que os magistrados anteriores tiveram em relação ao caso. Então, agora, vamos lá. Um cara foi condenado por estupro de vulnerável. Vou passar um sobrevoo rápido aqui pelo caso, tá? O tribunal de Minas Gerais, ele apelou, ele entrou com recurso para o tribunal de Minas Gerais. O tribunal afastou a condenação por achar que isso se encaixa numa questão de erro de proibição. Guardem esse nome, nós vamos falar sobre isso. Aí, entrou-se com recurso especial para discutir a questão. Por quê? Porque no próprio STJ existe um padrão, existe um precedente decisão dizendo que não se afasta presunção da questão do estupro de vulnerável. Ou seja, o STJ tem, em tese, uma tendência de julgar os casos da seguinte maneira. O cara acabou fazendo sexo com uma pessoa menor da faixa legal imposta de 14 anos. Então, é estupro de vulnerável. E ponto, não tem discussão. Parecia fácil a questão, mas aí tem essa outra curva, esse outro desvio na estrada, que é o mesmo STJ que diz que isso aí não tem discussão. Ora, vejam. Ele diz que, em alguns casos, tem discussão. É basicamente isso, galera. É basicamente isso. Então, vamos lá. O cara acabou condenado por estupro de vulnerável. O Tribunal de Minas afastou a condenação por se tratar de erro de proibição. E o STJ manteve esse afastamento contrariando a própria tendência do próprio STJ, mas pegando aquele desvio dizendo que não é para considerar. Mas, em alguns casos muito particulares, dá para considerar. Então, agora que você já conhece o terreno, você já conhece o cenário, vamos entrar para dentro de alguns conceitos aqui para você entender melhor do que nós estamos falando. Vamos começar, então, com a questão do estupro de vulnerável. E para entender a questão do estupro de vulnerável, a gente tem que entender a questão do estupro. O estupro, pessoal, ele está previsto no nosso Código Penal, no artigo 213. Então, o tipo penal do estupro, ele diz assim, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, gente, estupro é você forçar, mediante violência ou grave ameaça, ou a pessoa ter relação sexual com você, ou a pessoa ter, permitir, dar-se em prática de algum outro tipo de ato que se considere libidinoso. Antigamente, pessoal, a gente tinha dois crimes, dois tipos penais. Nós tínhamos a questão do estupro e a questão do atentado violento ao pudor. Então, o estupro era você forçar ou ameaçar a pessoa para ela ter relação sexual. E o atentado violento ao pudor era forçar ou ameaçar a pessoa a praticar qualquer outra coisa que seja ato libidinoso. Aí tinha vários problemas de interpretação, porque muita gente considerava a relação sexual apenas o coito entre homem e mulher, apenas a penetração do pênis na vagina. E aí, outros tipos de prática que, evidentemente, são violência sexual do nível estupro, como, por exemplo, forçação de sexo oral ou anal ou outras práticas similares, isso aí era considerado atentado violento ao pudor. Na lei, a mudança aconteceu em 2009 e acabou se extinguindo a questão do atentado violento ao pudor. E aí a gente absorveu todos esses conceitos para dentro do estupro. Só que aí gerou um problema de interpretação, um problema linguístico, que eu acredito que muitos aqui e muitos aqui não sabem, e eu quero que vocês guardem essa informação também, porque não saber disso faz parte da nossa argumentação aqui, faz parte do nosso debate, tá? Então, olha lá. Você sabia, por exemplo, que outras práticas que não signifiquem questão de penetração ou envolvimento de genitais, eles são considerados estupros na medida em que você está forçando a pessoa a uma prática que é libidinosa. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, quando fala estupro, você imagina que alguém força uma pessoa a manter uma relação sexual, no sentido literal do ato, né? Vocês talvez não considerem a pessoa ser agarrada, assim, de roupa, tá? De roupa, ser agarrada e ser beijada à força, né? Um estupro. Todo mundo consegue perceber que isso é ruim, que isso é ridículo, que isso é criminoso, mas se eu disser que isso aí é estupro ou pode vir a ser classificado como estupro, eu tenho certeza que muitos aí estão tomando uma surpresa. Sim, sim. Então, guardem essa informação. E estupro tem a ver não só com relação sexual no sentido de penetração, tem a ver com muito mais atos e muito mais coisas, um espectro muito maior de possibilidades que a maioria das pessoas não costuma associar ao termo, à forma como a gente fala essa palavra, tá? Bom, vamos lá, então. A gente vai falar agora da questão do estupro de vulnerável. Também foi uma modificação trazida em 2009 e ele vai estar lá no artigo 217a do mesmo Código Penal. Diz assim, estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, o que acontece, pessoal? Aqui nós estamos botando uma faixa etária onde está definido por lei uma questão de vulnerabilidade. Ainda vai ter um parágrafo primeiro que diz assim, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas aqui no caput, logo acima, com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer causa não pode oferecer resistência. Então, se o cara pratica uma relação sexual, ainda que supostamente com consentimento de uma pessoa com deficiência ou de uma pessoa que, por exemplo, está muito embriagada e não tem condições de dizer não, de resistir, de ter noção do que está fazendo, ele vai acabar possivelmente sendo acusado e, se for condenado, vai cair nas mesmas penas porque é uma coisa que não é igual, mas ela é análoga. Ela é equânime. Tá ok. Então, volta para o estupro de vulnerável. A gente tem o que aqui, pessoal? Nós temos uma faixa legal que interpõe a situação de que 14 anos é a data limite da vulnerabilidade pela lei. O que significa que, por mais que possa ser consensual, que não seja agressiva, que não seja imposta uma relação sexual com uma pessoa, por exemplo, de 13 anos, esta pessoa ela está praticando uma modalidade legalmente de estupro. A pena, no caso, é reclusão de 8 a 15 anos, tá? 8 a 15 anos. Quando você está falando do estupro na modalidade padrão, você está falando de uma reclusão de 6 a 10 anos. E aí, claro, tem outras modalidades, como a questão do estupro que resulta em lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima está entre 18 e 14, aí a reclusão é de 8 a 12. Se você estupra uma pessoa e ocasiona, assim, a morte dela, a reclusão passa a ser de 12 a 30. É uma das maiores penas que a gente tem no nosso código. Bem, tudo isso para dizer que a lei estabeleceu uma faixa legal para que a gente tenha o parâmetro. Ah, Gabriel, mas tem... Aí começam aqueles argumentos, né? Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui, pessoal, e eu queria falar com você. Você que está me ouvindo, você que é mulher, você que é mulher, você que é homossexual, você que faz parte do espectro LGBTQIA+, de qualquer uma das categorias. Gente, assim, ó, vamos deixar uma coisa bem pessimista e bem clara aqui, tá? A lei vai ser interpretada na casuística, no caso a caso, sempre contra vocês, tá? Sempre diminuindo a proteção de vocês. Então, é sempre aquele papo assim, Ah, Gabriel, mas a menina de 13 já está em um avião por aí hoje em dia, já sabe tudo, já fez tudo, não sei o quê. Porque sempre vai ter alguma relativização. Se você botar a vulnerabilidade para 12, aí alguém vai dizer que, Ah, mas tem menina de 11 aí que já está na lida. Aí se botar para 8, o cara vai dizer, Ah, tem menina de 7 que já usa shorting. Cara, tá entendendo? Tá entendendo? Então, assim, sempre alguém vai achar uma brecha. Sempre vai tentar achar uma relativização. E não é uma relativização necessariamente assim para pensar o contexto social, não. É estranhamente, ou aliás, não tão estranhamente assim na nossa sociedade, uma relativização que visa diminuir a possibilidade de proteção ou de consideração desse contexto para mulheres e outras pessoas que geralmente são invisibilizadas ou silenciadas de alguma maneira. Feito esse parêntese aqui, então, bem desagradável, mas necessário, eu queria dizer que, tudo bem, vai haver alguns contextos onde, sim, nós teríamos que pensar a casuística. Vai haver algumas circunstâncias que nós teríamos que pensar o que aconteceu ali e não no geral. Agora, é uma premissa da lei. A lei está marcando um território. Ela está dizendo que você estuprar uma pessoa de idade entre 14 e 18 anos vai ter uma pena aumentada porque a pessoa ainda é um pouco menor e ela está mais perto, possivelmente, de ter menos discernimento do que de ter mais. Agora, se alguém faz sexo, e não dizendo no contexto de um estupro, como a palavra é conhecida na linguagem corriqueira, que envolve a violência e tudo mais, se alguém faz sexo com uma pessoa menor de 14, não interessa a questão da anuência, não interessa a vontade, não interessa que os dois combinaram, não interessa nada. É considerado estupro. Então, veja como as palavras e as definições dançam, de tal maneira que existe estupro quando duas pessoas transam na boa, quer dizer, o cara pode ter 20, como nesse caso, e a namorada ter 12. E ela ter, sim, uma relação de namoro com o cara. Isso é estupro. Assim como tem outros atos que, se praticados contra a vontade, com violência, independentemente de haver o sexo em si ou não, é estupro. E se acontecer o estupro do jeito que você literalmente está acostumado, acostumado a pensar, bom, aí é estupro, sim, aí é o estupro em si mesmo também. Então, temos aqui a questão do que é o estupro de vulnerável. Agora, vamos para aquele outro conceito que brilhou ali na discussão no STJ, que é o chamado erro de proibição. O Tribunal de Minas Gerais afastou a condenação por erro de proibição. O STJ manteve esse afastamento, ou seja, manteve a circunstância que havia sido decidida pelo TJ, também nessa mesma linha. Do que nós estamos falando aqui? Continua comigo aí no Código Penal brasileiro, mas agora sai lá do 217, do 213 e dá um pulinho até o 21. Sobe lá em cima, chega no 21. Nós temos aqui a figura do erro sobre a ilicitude do fato. Ele está dizendo assim, o desconhecimento da lei é inexcusável. Isso é uma premissa básica que está aqui e que está também na lei de introdução ao direito brasileiro. A ideia é de que ninguém pode deixar de ter sob si aplicada uma lei, uma consequência legal, porque a desculpa é de que não sabia que tinha lei. Ah, esse eu não sabia que estava na lei. Então, isso não é desculpa. É mais ou menos o que está começando a dizer o nosso artigo 21 do Código Penal. Mas ele continua assim. Então, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Então, o que acontece aqui, pessoal? Você não pode desconhecer a lei. Você não pode mentir que não sabia que aquilo era proibido. Agora, você pode saber que uma coisa é proibida, mas não saber que existe uma prática que se encaixa naquela coisa. Você pode fazer uma coisa achando que ela não é aquela que está proibida na lei. Você pode cometer uma conduta achando que ela está escapando daquilo que a lei acaba abrangendo. Então, este é o erro sobre a ilicitude do fato. E a lei aqui, no caso do Código, está me dizendo que, se inevitável, isenta de pena. Então, aqui, no paragrafo único, está dizendo assim. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, a gente tem que avaliar o caso para ver se a pessoa realmente agiu de uma maneira que ela acreditava que o que ela estava fazendo não é aquilo que estava proibido, não era aquilo que estava abrangido pela lei, ou se ela poderia ter mais cuidado e poderia ter mais informação, mas acabou sem querer praticando aquela conduta, confiando, talvez, que não era sobre aquilo que era a proibição. Então, o cara pratica alguma coisa sem saber que aquela era uma das coisas que está abrangida no grau da proibição. Ou, o cara pratica uma coisa podendo supor que poderia ser enquadrável, mas ele não tinha certeza e ele firmemente acreditava que não. Então, para o segundo caso, esse último, você vai ter até uma diminuição da pena, mas você não escapa da pena. Agora, se a pessoa fizer alguma coisa onde fica comprovado que ela tinha boa fé ao não achar que aquilo era uma conduta proibida, aí você está isento de pena. Bom, como é que isso entra aqui, gente e amiga? Qual é a discussão que a gente tem que fazer a respeito disso daqui? Lembra que eu falei para vocês lá em cima que muitos de vocês aí, quando ouvem estupro, vocês pensam numa coisa especificamente, numa coisa horrorosa, numa coisa tenebrosa, numa coisa violenta, numa coisa horrível? Pois bem, agora, vocês talvez não saibam, por exemplo, que dado aquele leque aberto que a lei passou a ter em 2009, que está colocando sob a marca do estupro toda e qualquer questão de ato libidinoso praticado nessa categoria, vocês, por exemplo, não sabem, talvez, que o próprio STJ já disse certa vez que o beijo lascivo ingressa no rol dos atos libidinosos. Se obtido mediante violência ou grave ameaça, importa na configuração do crime de estupro. Bom, eu não estou, pessoal, relativizando a questão de uma pessoa ser beijada, por exemplo, no carnaval, foi agarrada à força e dele um beijo lá e o cara meio que meteu essa. Pô, não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso aí tem que aturar, não estou dizendo que isso aí não é gravíssimo, não, 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 não. Agora, isso daí, gente, se alguém for enquadrado por isso aí, sabe qual é o nome da conduta? Estupro. Estupro. O cara tem uma passagem por estupro. Está entendendo? Muitos aí, muitas aí que estão me ouvindo não sabiam disso. Então, quer dizer, a gente sabe muito bem que não é para fazer uma coisa como essa. A gente sabe muito bem que isso é uma violência e é grave. Não estou dizendo que é pouca coisa, não, é grave. Agora, você sabia que isso aí é estupro? Pois é. Então, coloca na cabeça. Tem vezes que você acha que a proibição se dirige a uma coisa e ela se dirige a mais coisas também. Essa é a jogada. A gente tem que ver se a pessoa não tinha nenhuma noção de que o que ela está fazendo era aquilo que está proibido ou era aquilo que também estava abrigado pela proibição ou se a pessoa tinha alguma noção, mas estava de boa fé. Ela poderia sacar, mas, no fundo, não era o que ela queria fazer. Porque, no final das contas, pessoal, a gente tem que lembrar que a questão do direito penal é contratual. Eu brinco com a galera. Ela é contratual porque significa uma pessoa consciente do que está fazendo, com idade e com sanidade mental suficiente para saber o que está fazendo, fazer aquilo sabendo que pode vir a ser enquadrado e ter as consequências punitivas, penais, que aquilo pode gerar. Então, é uma questão quase que contratual. É por isso que, por exemplo, o menor de idade não é condenado criminalmente. A medida para ele é outra. A pessoa que não tem nenhuma noção, no sentido psiquiátrico ou psicológico, do que está fazendo, ela é inimputável porque não é um criminoso que quis praticar o ato e arriscar a tomar uma condenação. É alguém que não sabia direito o que estava fazendo. Então, o erro de proibição, ele vai trabalhar nessa linha justamente porque ou você acha que o que você está fazendo não é aquilo que está proibido, é outra coisa, ou você até teria como ligar A com B, mas você, de boa fé, não ligou. Então, esses são os que a lei está dizendo de erro de proibição inevitável e evitável. Agora, vamos aqui para o STJ. Vamos seguir lá na nossa notícia. Está dizendo aqui, então, uma coisa que eu já expliquei para vocês. O Código Penal, em seu artigo 217-A, tipifica a conduta de ter relação sexual com o menor de 14 anos. O consentimento da vítima ou anterior experiência sexual dela não afastam a ocorrência do crime. O próprio STJ tem tese vinculante sobre o tema consolidada na súmula 593. Ou seja, em primeiro lugar, aqui não interessa se a vítima consentiu, se a vítima queria a relação ou se a vítima já teve outras relações, aqueles papos, né? Ah, essa daí, ó, vai com todo mundo. Não interessa aqui. O que interessa é o marcador legal e o próprio STJ, né? Vou repetir mais uma vez. Ele tem posição vinculante, já decidida, em outros casos, dizendo que não tem conversa, não tem você tornar meio mole a faixa etária, não tem você tornar permeável ali, não. A aplicação se dá a partir da questão da lei estabelecendo o limite de 14 anos. Bom, e aí? A matéria continua assim, ó. Então, o relator, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que impor a condenação do réu a uma pena que seria de, no mínimo, 8 anos de prisão, significaria romper o núcleo familiar e prejudicar a criança que resultou do casal. Os ministros Joel Ilan Pachornik e Ribeiro Dantas acompanharam o relator. Então, o que acontece aqui, pessoal? O argumento do relator, e aqui a gente tem que discutir de uma maneira, né, que deveria ser até maior o debate, né, não cabe no nosso aparte aqui, porque é uma discussão muito séria. Mas eu vou pontuar uma coisa aqui. Eu assisti a sessão de julgamento, né, que tá disponível, você consegue achar pelo YouTube ali, né, a gravação, e o relator, ele fala uma coisa que me desceu muito mal, que, aliás, eu vou dizer outra, eu vou falar de outro jeito, não me desceu na garganta, tá? Ele disse assim, olha, nesse caso aqui, o cara de 20 anos e a menina de 12, ela engravidou, eles tiveram um filho e acabaram constituindo, bem ou mal, uma família. Então, essa questão do filho tem que ser levada em conta, e ele ficou muito na questão do filho, e aí ele usou uma frase que eu acho tão bonita, eu acho tão importante, eu acho tão forte, mas é que eu acho que aqui ela ficou tão ruim, sabe? Ela ficou tão mal colocada. Ele disse, a vida é maior que o direito. Porra, num sentido, em qualquer outro contexto, até com a frase solta em si mesma, eu concordo com ela. A vida é maior que o direito. O direito não consegue prever, regular e não tem a melhor solução pra tudo. Eu concordo com essa frase. Agora, o cara aplicou essa frase num contexto de dizer que o fato de já haver tido uma gravidez e o nascimento de uma criança, ele coloca essa relação dos dois automaticamente num outro patamar, o que faz com que não daria pra aplicar a questão do estupro de vulnerável. E a gente teria que passar por cima. Afinal de contas, tem outras coisas em jogo. E aí ele volta a dizer, porque a vida é maior que o direito. Gente, tudo bem que a vida seja maior que o direito, mas aqui a argumentação do ministro, a meu ver, foi muito ruim, porque ele tá colocando um filho, por exemplo, na relação desses dois, como se fosse um checkpoint. Olha, o cara tinha 20, a guria tinha 12, mas daí meteu o boneco, né? Passou a ter um filho. Bom, aí, então tá, aí já deixa assim, né? Porque não vamos atrapalhar a família. Cara, tá bem errado. O uso dessa frase, o uso desse raciocínio e o uso do filho como se fosse um marcador de bom, agora já era, né? Agora vamos passar a borracha nisso aí, vamos embora. Não, cara. Pelo amor de Deus, filho nesse caso não é um salvo conduto. Eu não sei se vocês sabem, mas há não tanto tempo atrás assim, no Código Penal, você tinha a possibilidade de excluir o crime do estupro a partir do casamento com a vítima. A lei que finalmente mudou isso, que estava previsto no Código, é de 2005. Ainda que isso já não fosse mais aplicado de forma majoritária, foi em 2005 que a gente tirou o trecho do Código que diz que se o estuprador casar com a vítima, ele perderia a punição. Pra vocês verem que nunca foi uma questão que diz respeito à liberdade sexual, à vida e à integridade física da mulher ou da vítima de estupro. Sempre foi uma questão que teve a ver com moral e bons costumes. Onde é que já se viu isso? Quer dizer, o cara estupra uma pessoa, mas se casar, se casar, vai ter que casar agora, tá? Aí tá tudo bem. Porra do caralho, sabe? Não, não, tá tudo bem. Nunca teve tudo bem. Então, olha só que loucura, né? Olha só que loucura. Há pouco tempo, a gente tinha uma lei como essa ainda em vigor, ainda que não necessariamente aplicável no sentido full, né? Porque muita gente queria aplicar, né? Muita gente gostaria que fosse assim, né? Bom, e aí? E aí que agora você tem esse cenário onde os caras estão relativizando uma presunção assim, ah, olha só, a menina tinha 12, mas ela engravidou. Quer dizer que agora um novo marco pra gente escapar da punição, antes era o casamento, Agora é a constituição da família, entre aspas, de um sentido mórbido aqui, por meio de uma gravidez. É isso. Então, foi muito mal. Foi muito mal o ministro aqui, nesse ponto. E aí o que acontece, pessoal? Ainda no julgamento, a gente tem uma ministra, claro, né? Aí fica emblemático o fato de ser uma ministra mulher, né? A Daniela Teixeira, que aqui, segundo a notícia, ela abriu divergência e ela falou que o poder judiciário não pode transigir com o que a lei traçou como um estándar de civilidade, o marco absoluto de 14 anos de idade para definir o estupro de vulnerável. E aí quem vê o vídeo, quem conseguir acesso ao vídeo do julgamento, vai ver que a ministra, ela ainda falou uma coisa muito impactante, porque a coisa está sendo tratada de uma outra maneira, né? O pessoal está falando de um outro jeito. E ela disse assim, olha, eu vou pela linha do movimento Me Too Brasil, que necessariamente está brigando para que as coisas sejam chamadas pelo nome. Então, senhores, o negócio é o seguinte, o que aconteceu aqui foi um estupro. A lei prevê é um estupro de vulnerável o que aconteceu. Então, no julgamento pela turma, ao final de tudo, o relator, o Reinaldo Soares, junto com Ilan Paciornik e junto com Ribeiro Dantas, votaram para manter o afastamento da questão do estupro de vulnerável no caso. A ministra Daniela abriu a divergência, o Messor Dazulay, o outro ministro, também acompanhou o voto da Daniela e configurou 3 a 2. Então, ficou mantida a decisão que afasta a condenação por estupro de vulnerável, porque nesse caso aqui, a gente tem uma espécie de particularidade que configura um evento chamado especialíssimo, diferentão, muito raro. E aí, gente? E aí que é muito engraçado, porque, na verdade, não é nada engraçado, mas vamos lá. O STJ tem, eu já falei mais de uma vez, esse padrão de dizer que não, não se brinca com aquela faixa etária que o código colocou. Só que, volta e meia, está pintando esses casos onde, é, mas nesse caso aqui... Gente, agora sim, eu vou fazer, já estamos chegando no final do nosso programa, eu vou fazer por dois minutos aqui o advogado diabo, tá? Eu não sou tão bonito como o Kenu Reeves, mas eu vou fazer o advogado diabo. Então, assim, gente, é possível que uma pessoa maior de idade, por exemplo, um cara com 20 anos, se apaixone e queira constituir vida e se casar e se namorar e morar junto e ter família com uma pessoa que, à época, tem 12, é possível que uma transa entre um cara de 20 e uma pessoa de 12 seja uma coisa que envolve consentimento, consciência, amor? É possível? Olha, eu vou dizer que sim, é possível. É plenamente possível. E eu não estou dizendo que isso é certo ou que é errado ou que eu estou botando uma posição definitiva contra isso. Eu estou dizendo que isso pode acontecer. Isso acontece no mundo. Nos nossos desejos, nos nossos amores, nas nossas relações, não é a lei que manda. Até porque, usando a contragosto aqui a frase do ministro, a vida é maior que o direito. Agora, a barreira aqui tem que ser uma barreira ética, em primeiro lugar, porque se eu vou dizer que é plenamente possível haver uma relação saudável, é forte o uso dessa palavra aqui, saudável entre duas pessoas com essa diferença de idade, numa situação em que uma é bem menor, e menor inclusive que a faixa legal da possibilidade, eu diria que isso aí é, vamos chutar assim, abaixo, tá? É um entre dez casos, porque a maioria esmagadora, mais do que esmagadora, de situações como essa, é de pessoas que estão numa relação confusa, com perturbação psicológica, com coação, com violência, ou com falta de consciência envolvida, pelo menos de uma das partes. E aí, a grande questão que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, eu até acho que seja possível você pensar o caso a caso. Eu até comentava num outro programa nosso do Vira aí, num episódio recente, eu dei de dica cultural, esse filme que foi lançado faz pouco tempo, que é o May December, que no Brasil ficou Segredos de um Escândalo. Ele conta uma história verídica de uma mulher nos Estados Unidos, que ela era professora de crianças, e ela acabou se apaixonando por um aluno, e eles tiveram envolvimento sexual, foram descobertos, a mulher engravidou da criança, e ela acabou depois tendo o bebê. Nas duas vezes em que ela ganhou liberdade condicional, com possibilidade de manter a sua vida, desde que não se aproximasse do menino, eles acabaram sendo pegos juntos de novo. E isso foi assim até ela cumprir a pena e sair da prisão, onde eles se casaram e criaram a criança. Então, gostemos ou não, achamos que isso está envolto numa nuvem de problemas ou não, este aí, por exemplo, foi um casal que não teve jeito de se separarem porque provou-se verdadeira a relação entre os dois, por mais bizarro que isso seja. Agora, dá para tomar como parâmetro esse tipo de coisa num país onde a gente tem um sem número de violações, um sem número de estupros no sentido mais violento do termo, mais gráfico do termo, onde a gente tem um sem número de desníveis e assimetrias de relação de gênero, de patriarcado, de idade, de posição, de classe social. Cara, não dá para tomar isso como parâmetro. Não dá para dizer, ah, mas no fundo eles se gostam, então está tudo bem. Tá, então joga no lixo essa lei, cara. Joga no lixo essa lei. Ou então tu começa, eu vou dar uma sugestão para o ministro aí, começa a avaliar mais outros casos, em outras circunstâncias, com essa mesma premissa aí, de que a vida é maior que o direito, porque está cheio de casos que caberia um erro de proibição, está cheio de casos que não precisaria botar ninguém na cadeia, que daí o cara não joga essa cartada. E principalmente, gente, pelo amor de Deus, o fato de ter uma gravidez e ter uma criança não é um trunfo que faz com que a justiça penal tenha que se livrar do caso. Não é assim, ah, bom, já tem um filho, então tá. Então deixa, porque agora está mais para lá do que para cá. Cara, esse argumento é tosco, cara. É simplesmente tosco, tá? É tosco, tosco para caralho. Então, não sei qual é a posição que vocês têm sobre isso. Eu imagino que muita gente tenha se indignado, e eu acho realmente que é indignante. Eu peço que vocês pensem um pouco, principalmente nessa parte final aqui que eu coloquei, porque dá sim para debater várias coisas. Dá sim para a gente ver alguns casos de forma particular. Agora, o parâmetro utilizado não pode ser esse parâmetro que o STJ usou. Então eu acho que foi mal. Eu acho que o tribunal foi mal, a corte foi mal, a decisão foi ruim aqui. E nesse momento eu estou ao lado da ministra Daniela. Beleza? Beleza? Último recado aqui, pessoal. Então é, apoia o Vira Casacas, por favor. Cinco reais mensais já fazem com que a gente consiga pagar nossas contas, pagar os profissionais de altíssima qualidade que trabalham com a gente para editar o programa, para fazer as capas, para botar ele no ar. Tudo isso aí tem custo. A gente não quer ganhar dinheiro enriquecendo simplesmente na mão grande. Não, a gente quer só manter a qualidade do programa. E é por isso, gente amiga, que a gente está fazendo agora, desde logo, um aviso de que nós estamos aí com um contrato de anúncios que vão começar a ser colocados para não atrapalhar os episódios, para não atrapalhar os programas. A gente vai colocar no final. Esses anúncios vão ser remunerados por uma agência lá que faz esse tipo de ajuste de mídia. Ah, Gabriel, mas eu não gosto que tenha no final do meu programa preferido uns anúncios de umas coisas nada a ver. Gente, fazer o que se a gente precisa? Apoie o seu projeto de podcast, o seu projeto de canal, o seu projeto de substeque, a sua coluna, o seu blog preferidos. Principalmente quem não tem grana de aporte de grandes patrocínios, que daí você evita que essas coisas aconteçam. Eu gosto dos anúncios que vão vir aí no final. Não, 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 não gosto, tá? Não gosto. Mas isso é fruto do fato de que a gente tem que passar o chapéu, tá? Vocês dão dinheiro para quem não precisa, né? E quem não merece. Eu estou de olho. Eu estou de olho. Beleza? Então, eu vou imitar o Felipe aqui e vou dizer. Espero que vocês estejam indignadas e pensativos. E até uma próxima sexta-feira.